Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e hoje vamos repassar mais uma receita super saudável para vocês essa receita a gente vai precisar de suco de duas laranjas aqui uma maçã e aqui eu tenho um pepino grande que eu vou utilizar só a metade e eu vou falar dos benefícios que tem esse suco e esse suco tem uma ação é antioxidante é diurético ajuda a combater a retenção de líquido é melhor a circulação reduz a pressão alta gente melhora a pele as unhas os olhos os cabelos e ambos tem grande poder de vitamina C tanto a nossa laranja como o pepino agora a gente vai fazer o suco dessas duas laranjas e vamos dar início a nossa receita vamos lá vamos agora fazer o nosso suco aqui gente esse suco fazendo tem que tomar imediatamente tá é fazer e tomar e você pode fazer um suco diário é muito bom mesmo você colocar na sua listinha esse suco para você com muita saúde aqui vou fazer só com esses três ingredientes mas se vocês preferir colocar gengibre o hortelã fica muito gostoso também tá então vou fazer bem o suco e já volto aqui está o nosso suco já apuradinho agora a gente vai cortar em rodelas aqui o nosso pepino para facilitar na hora de bater e agora também a gente vai cortar a nossa maçã a nossa maçã vamos cortar aqui vamos tirar essa parte aqui né então vocês podem bater com a casca ou sem a casca eu vou bater junto com a nossa casca para ficar bem bem cheio de fibra tá então vamos agora cortar agora cortar o nosso liquidificador vamos colocar o nosso suco aqui a nossa maçã o nosso pepino já cortadinho e agora vamos bater bem batidinho vamos lá aqui está vamos bater bater batemos agora a gente vai passar por um copo aqui eu tenho nosso copo vamos passar para cá o nosso suco olha gente que maravilha que ficou olha gente a maravilha que ficou olha não precisa passar na peneira bem batidinho ele fica maravilhoso maravilhoso olha a diquinha perfeita eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha se você gostar deixar aquele joinha para fortalecer o vídeo e agora a gente vai saborear vamos lá é bom é bom demais essa diquinha gente que perfeito gente é bom demais eu espero que vocês têm gostado se você gostou deixa aquele joinha olha aí a belezura fui oi gente olha que eu hoje vou apresentar para vocês essa parceria bacana que agora o canal tem junto com o nilo hair é um salão de beleza beleza de são paulo a gente firmou essa parceria é um salão de beleza que você vai encontrar tudo além da estética é da saúde do seu do seu cabelo da sua pele das suas unhas gente vale a pena conferir e eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais dele no final do vídeo e eu acho muito bacana e muito importante você conferir lá e aí